Boa noite, senhora presidente, nobres colegas aqui presentes, assistência a todos que nos ouvem através dos sites e das rádios credenciadas a fazer a transmissão das sessões legislativas. Nesse momento eu quero agradecer a Deus pela dádiva da vida, por estarmos aqui retornando aos trabalhos reunidos, todos unidos em prol da nossa nação macajubense, a nosso senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Quero aqui desde já, senhora presidente, mandar um abraço caloroso para os amigos da turma do bem, amigos esses que eu conheci e fiz amizades através de um grupo de WhatsApp, pessoas essas que são conterrâneas nossas e que foram para São Paulo, muitos amigos do vereador Adenor, alguns até ex-eleitores, até porque há muitos anos moram lá em São Paulo, mas nunca perderam o carinho, o respeito, a consideração e nunca esqueceram todo o trabalho e a atenção do vereador Adenor para com eles. A vocês, colegas da turma do bem, um grande abraço na pessoa do senhor Tinego, que é assim que o chamam no grupo. Senhora presidente, é com muita alegria que hoje retornamos aos trabalhos dessa casa. Iniciamos hoje o segundo bienio da nossa legislatura, no último ano da nossa legislatura. E eu costumo dizer que tudo é do pai, tudo o que a gente tem, tudo o que a gente consegue, todas as vitórias, todos os tropeços, acertos e erros, é com consentimento e com a permissão do senhor e até aqui eu estou, ele está comigo e sei que estará por toda a minha vida. Eu, senhora presidente, quero aqui aproveitar a oportunidade hoje dessa sessão para deixar uma mensagem de reflexão, algumas palavras para que a população macajubense reflita, onde todos nós sabemos que é o último ano de mandato, tanto nosso como do gestor atual e estamos numa pré-campanha, onde logo mais daremos início a nossas campanhas, cada candidato buscando conquistar o seu voto de confiança para tentar mais uma vez. Outros nomes novos estão aí surgindo para que a população não se queixe de que não teve opção, porque terão. Nós temos aí uma previsão de mais de 40 candidatos a vereadores com vários nomes femininos também, que esse ano temos que também reconhecer que as mulheres estão mais presentes na nossa política e isso é muito bom, é importante. E quero dizer o seguinte, eu sei que muita gente espera do velhador Alisson aqui tratar dos assuntos, dos problemas da cidade, mas eu vou aproveitar esse primeiro momento, essa primeira sessão de retorno para conscientização mesmo. Dizer o seguinte, a você cidadão macajubense, as eleições estão por vir, está logo ali. E os nervos se alteram, muitas vezes os políticos buscam conquistar o voto, a confiança, ou até mostrar o que foi feito, quem já está e quem quer entrar busca dizer o que pretende fazer, mas todos nós sabemos que na esfera política existe o fator dos interesses, cada um luta pelo o seu defende o seu, mas eu quero dizer a você cidadão macajubense eleitor, vamos juntos para essa campanha eleitoral com o coração aberto, com muito amor, sem mágoa, sem ódio, sem rancor, vamos deixar que as pessoas escolham, vamos respeitar, principalmente respeitar a vontade do cidadão. Porque todos nós sabemos que a política de interior, ela é uma política muito acirrada, dividida, disputada, cheia de ódio, cheia de vinganças, de inveja, de insinuações, de calúnias, famílias brigam entre si por causa de políticos, e eu estou aqui como político e lhe digo, não vale a pena você brigar com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu vizinho, por causa de nenhum político, tanto aqui nesta casa, como aquele que está ali na prefeitura. Porque todos nós aqui temos ideias e opiniões próprias, debatemos e divergemos, mas não trocamos farpas ou não nos agredimos fisicamente e principalmente em palavras. Mas sabemos que tanto de um lado quanto de outro, temos aí a possibilidade aí, pelo que eu vejo, de uma terceira, um terceiro nome para pré-candidato aí. Então, vamos respeitar. E o resultado que o povo, na sua maioria, decidir, vamos respeitar. Devemos respeitar. Porque eu estou aqui hoje, agradeço a você. Posso estar aqui, se assim você também entender. Se não, eu vou respeitar também a decisão do povo. Então, antes dos políticos se abraçarem, se atracarem, melhor dizendo, não perca seu tempo para fazer isso, por quem quer que seja, não, porque não vale a pena. Porque política é de quatro em quatro anos. De quatro em quatro anos, o cidadão vai à urna, escolher aquele que, na opinião dele, na convicção dele, é o melhor para lhe representar. Seja aqui dentro, nesta casa, ou naquela sala de gabinete da prefeitura. Então, reflitam, avaliem, vejam se vale a pena. E por que eu digo isso, colegas? Porque eu estou há 16 anos na política e já vivenciei histórias e situações, ou melhor, não histórias, não, situações reais, de famílias que brigam entre si, vizinhos que ficam inimigos, por conta de que um pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Mas, depois que a eleição passa, que os eleitos tomam posse, ninguém fica inimigo. Todo mundo tem suas opiniões, mas se respeitam. E eu tenho, sim, a preocupação de que isso aconteça, porque precisamos trabalhar que a política tem que ser reeducada. O eleitor, na sua maioria, precisa se reeducar politicamente para entender que a política é uma democracia, é uma escolha. Ainda que sabemos que debaixo dos bastidores se usa de vários artifícios que não deveriam ser usados, mas o que prevalece lá na urna é a vontade da maioria. Se um ou outro entende que deve barganhar, aceitar alguma propina, ou algum objeto de troca, ou um emprego de dois, três meses, e acha que isso já é o suficiente para acreditar de novo, ou uma promessa que não vai ser cumprida, é problema dele, é responsabilidade dele. Porque, depois de eleitos, quem vai dar rumo ao município, administrar o município, é o prefeito eleito e os vereadores eleitos. Fica para cada um pensar até onde eu devo ir com a escolha do meu representante na Câmara e quanto me custará essa escolha ou essa maneira de escolher. Eu ainda acredito que a melhor maneira de escolher o seu representante para ser vereador e para estar prefeito é da forma justa, consciente, coerente e honesta. Mas, fica a critério e a vontade de cada um cidadão macajubense. Por isso, meu tempo está acabando. Optei por tratar desse assunto porque é algo que está para acontecer, que são as eleições, e peço em Deus que aconteça na melhor paz, com muito respeito aos pré-candidatos e dizer a você eleitor. Depois de eleito, o prefeito é de todos e os vereadores serão eleitos para legislar para todos, independente de você ter votado nele ou não. que Deus te abençoe, que sua mente se abra e que sua consciência, sua vontade, prevaleça e seja respeitada. Boa noite a todos e muito obrigado.